O Luiz disse que o segundo cenote, onde as atividades incomuns foram relatadas, fica a 800 metros daqui. O sol está se pondo e precisamos encontrar esse cenote escondido antes que fique muito escuro e muito perigoso para investigar. Olha aquilo. Vamos ver o que tem lá embaixo. Vamos entrar. Essa é a área onde um trabalhador disse ter visto sombras estranhas. Na península de Yucatán existem cerca de 1.800 onças pintadas e cerca de 10% delas são pretas, graças a uma mutação genética chamada melanismo. As onças são caçadoras noturnas e um espécime raro com melanismo pode facilmente ser mal interpretado como uma sombra. Você está bem? Estou. É meio esponjoso. Nossa, Jazz, isso vem até aqui. E é seguro andar até aí? Vamos descobrir. Cara. Não estou vendo nenhuma evidência de uma toca de onça. Oh. Olha isso, Jazz. O que você achou? Olha só. Olha. Olha isso. Acabei de pisar. Parece metal. É, parece sim. Assim, parte de uma ferramenta. Parece que tem algumas peças aqui. Não, não toca não. Tira só a poeira e tira uma foto. A gente não pode mexer em nada aqui. É. Não é coisa de louco? Completamente seco. Pois é. Ai, tem alguma coisa me picando agora. Ai, 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 ai. Ah, estão me picando muito. Caramba. Também te pegaram? Eu acho que está por todo lado. Me pegaram. Eu acho que... Vamos sair daqui. Vem, vem. Vamos sair daqui. É. Saímos cedinho para procurar mais pistas, indo para o terceiro cenote. Aquele onde o Luis relatou ter ouvido vozes fantásticas. Disseram que o local é tão profundo e perigoso que é totalmente proibido para visitantes. Mas a gente recebeu acesso especial para investigar o que poderia estar por trás dos sons inexplicáveis. Oi, Eduardo. Oi, prazer. Seja bem-vindo. Quem vai nos ajudar na missão é Eduardo Castilho, mestre de mergulho em cavernas e membro da Força-Tarefa do governo mexicano que explora cenotes recém-descobertos em Yucatán. Dez anos atrás, ele e sua equipe foram os primeiros a mergulhar aqui, mas mapearam apenas uma fração dessa enorme caverna. Seremos os primeiros a voltar e a primeira equipe de TV autorizada a entrar. Nosso plano é explorar muito mais no local. Qual é o nosso plano? Como é que a gente vai entrar lá? A gente vai descer fazendo um rapel. Vocês vão usar um arnês e a gente vai descer até o fundo. Nossa, esses pássaros são demais. Ah, vespas. Sabe o que é ótimo agora? A gente tem essa frota de andorinhas protegendo a gente de todas as vespas. Obrigado, queridões. E esses pássaros, é possível que os sons deles possam ser confundidos com as vozes humanas que as pessoas ouvem por aqui. Nossa, bem fundo, hein? Olha ali, tem abelhas aqui também. E uma escada velha. Cara, parece que eu tô num filme do Indiana Jones. Parece muito. Essa escada improvisada pode significar que houve acesso não autorizado. Talvez, quem sabe, saqueadoras. Beleza, Jess, descendo. Beleza. Não fique tão animado, eu vou ser a próxima. Caramba, é alto aqui, hein? A Jess tá descendo agora. Gente, isso é uma loucura. Prontinho. Desci e tô viva. A Jess vai ficar no bote, gravando áudio, tentando captar as chamadas vozes fantasmas que as pessoas afirmam ter ouvido aqui. Beleza, todo mundo pronto? Tá, vamos nessa. Eu vou explorar debaixo d'água, procurando por algum animal ou talvez restos recentes de um animal que poderia ter feito os sons que as pessoas pensam que são vozes desencarnadas. Talvez fossem as andorinhas das cavernas que vimos antes, mas tenho que investigar todas as possibilidades. Oi. Tem alguém aqui ou ao redor do cenote que gostaria de conversar com a gente? Essa vista é uma coisa irreal. As formações geológicas aqui são incríveis. Tem algumas estalactites muito grandes. É como se fosse um outro mundo aqui embaixo. Teve gente entrando aqui sem a sua permissão? Isso irritou você? Alguém mexeu nos seus artefatos sagrados? Jess, acho que eu tenho alguma coisa aqui embaixo. O que você achou? Tem alguns ossos aqui. Que tipo de ossos? Possivelmente humanos, mas provavelmente de animais. Parece que estão aqui há muito tempo. Podem ser antigos pela forma como estão desbotados. Se fizeram parte de um sacrifício, isso explicaria por que o Luiz ouviu vozes de espíritos. O colágeno em minerais e ossos pode mantê-los relativamente intactos por centenas até milhares de anos em água doce, dependendo da temperatura e nível de pH. Por mais que eu queira estudar esses restos, não temos permissão para remover nada dos cenotes. Beleza, Jess, estamos com pouco ar. Estamos subindo. Beleza, pode subir. Tira a máscara e me conta tudo o que aconteceu. Tem uma parte da saliência que vai bem fundo e aí foi ficando cada vez mais escuro. Mas quando os raios do sol estavam entrando, parecia que a gente estava no céu. Foi absurdo. Que legal. Muito legal. Vamos sair daqui até aquele sol mexicano muito quente. E aí Obrigado por assistir.